Você convive com crianças de até 6 anos? Queremos ouvir sua opinião sobre a série Nota 10 Primeira Infância. Você nos ajuda a melhorar o programa e ainda ganha presentes. Para participar, envie um SMS para 29800 com a palavra FUTURA. Mais detalhes no nosso site e você pode assistir a série, é claro, aqui no FUTURA. Maratona Nota 10 Primeira Infância, domingo, a partir de 6h30 da tarde. Uma parceria à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.